Bom dia, bom dia amigos. Amigos vamos começar aí com a entrega do nosso amigo Eliton. Eu lá de Paraguaçu Paulista, o Eliton Silva. Vamos lá galerinha, vamos na reda roça, nós vamos abrir com o facão mesmo. Para vocês aí galera, que gostam aí galera, dê seu like, curte, compartilha, se tiver interesse aí galerinha, comprar seu material. Vamos lá galerinha. Aí ó, como veio, bem embaladinho. Ó, ó. Uma pulseira galera, top aí. Linha, vida para o nosso amigo Eliton, couro bem resistente, duro mesmo. Ó, fecha rápido. Isso aí hein, ó. Top. Vamos para a próxima aí galerinha. Isso aqui foi presente que ele me mandou galera. Obrigado aí Eliton, muito obrigado mesmo. Top, belo trabalho meu amigo. Vamos para as pulseiras galerinha. Olha que pulseira, que couro. Olha a espessura desse couro. Isso aqui não tem nada que atravessa isso aqui fácil não. Nunca. Olha que top. Trabalho bem feito. Bem acabado. Gostei muito, obrigado aí o Eliton. Galerinha que quiser eu vou deixar na descrição o número dele. Encomendei seis galera. Foram essas. Para vocês verem aí. Essas aqui galera, foi encomendada do nosso amigo Eliton. Foram seis luvas aí. Se quiser tá adquirindo hein galera. É com ele aí, ó. As luvas bem boas, resistentes. Vou colocar uma na mão aqui para vocês verem. Para quem quer fazer a sua peça com estilingue aí. Tá na mão. Ele fabrica pulseira também viu galerinha. Fabrica pulseira. Quem quiser tá aí adquirindo aí. Olha aí como fica. Tá um bocetinho legal. Faltou uma forquilha aqui para a gente. Pegar. Porque tampa essa parte aqui galerinha. Tá aí. Esse. Foi material comprado do nosso amigo Eliton. Lá do Vida Del Rey de Interior. Se gostar aí galerinha. Deixe seu like e conte e compartilhe. Se tiver interesse. Entre em contato aí com o nosso amigo Eliton. Que ele tem essas peças maravilhosas lá para vender. Se tiver interesse. E é isso aí galera. Vou tá deixando na descrição do vídeo aí embaixo. Aí o número do telefone dele. Link do canal dele. Se quiserem comprar. Entre em contato com ele lá. Que ele faz um preço bacana. Combina com ele lá galerinha. Couro. Eu garanto vocês que não vai acabar nunca mais na vida. Esse couro tem dois milímetros de espessura. Pensa num couro violento. Violento mesmo. Esse couro tem dois milímetros de espessura. Brincando. Sem choro. Me interesse em contato aí galerinha. Vou tá mostrando o próximo material que a gente comprou aí. Se gostaram aí ó. Essa foi feita para o nosso amigo Eliton. Tchau. Tchau. Obrigado.